Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula sobre o método gráfico. Nesta aula, nós vamos resolver este problema de otimização. Temos aqui duas variáveis e três restrições. Se você não assistiu à aula anterior, em que eu mostro como representar essas restrições no gráfico, eu sugiro que você volte para essa aula e assista. Caso você tenha assistido, vamos continuar aqui. Temos aqui a primeira restrição, deixa eu colocar aqui o número 1 em romanos. E para nós representarmos, vamos escrevê-la em forma de equação. Então está aqui x1 mais 2x2 igual a 8. Aqui nós precisamos de dois pontos. Então vamos fazer a nossa tabelinha com x1 e x2. O primeiro ponto que nós podemos escolher é aquele em que o x1 é igual a 0. E aí fazendo as contas rapidamente, temos que o x2 vai ser igual a 4. O primeiro ponto é o ponto 04, que está localizado aqui no gráfico. O segundo ponto, se a gente colocar o x2 como igual a 0, aí o x1 vai ser igual a 8. Então o segundo ponto é o 8, 0, localizado aqui no gráfico. Vamos então traçar uma reta, passando por esses dois pontos. E agora precisamos localizar qual é o lado da reta que representa esta primeira inequação. Muito bem, podemos testar o ponto 0, 0, que é a origem. Se nós substituirmos os valores 0 e 0 para x1 e x2, nós vamos ter 0 do lado esquerdo da equação menor ou igual a 8. Como isso está correto, 0 é menor ou igual a 8, nós deduzimos que o semiplano que nós estamos procurando é aquele que está abaixo desta reta, pois é o lado que contém a origem, o ponto que nós testamos. Vamos agora analisar a segunda restrição. Assim como fizemos com a primeira, vamos escrever esta restrição na forma de equação. Temos aqui 3x1 mais 2x2 igual a 18. Precisamos de dois pontos, então vamos fazer a tabela novamente com x1 e x2. Vamos escolher o valor de 0 para x1 e com isso o valor de x2 é igual a 9. Portanto, o primeiro ponto desta segunda reta é este ponto aqui em cima, o 0, 9. Para o segundo ponto, vamos escolher 0 para o valor de x2 e aí se o x2 for igual a 0, então o x1 vai ser igual a 6. E o ponto 6, 0 está aqui embaixo, sobre o eixo x1. E vamos traçar uma reta passando por estes dois pontos. Queremos saber agora qual é o lado da reta correspondente a esta restrição e podemos novamente testar a origem, ou seja, x1 e x2, ambos iguais a zero. Substituindo estes valores, nós teremos que 0 é menor ou igual a 18, o que está correto. Portanto, o lado da reta que contém a origem representa o semiplano que nós queremos. Vamos fazer a mesma coisa para a restrição 3. Vou escrevê-la aqui em cima em forma de equação. Menos x1 mais 2x2 igual a 5. A tabela aqui embaixo. E vamos determinar os dois pontos para traçar esta reta. Se o x1 for igual a 0, então o x2 vai ser igual a 5 dividido por 2, ou seja, 2,5. Este ponto 0 e 5 sobre 2 está aqui. E o segundo ponto, se nós colocarmos x2 igual a 0, então o valor de x1 será igual a menos 5. E este ponto está sobre o eixo x1 aqui na esquerda. Vamos desenhar a reta passando por estes dois pontos. E agora precisamos descobrir qual é o lado da reta que corresponde a esta restrição. Podemos testar novamente a origem, ou seja, o ponto 0,0. E se nós substituirmos aqui na restrição 3, nós teremos 0 menor ou igual a 5. Como 0 é realmente menor ou igual a 5, isso significa que o lado que contém a origem é o lado correto. E aqui vamos desenhar as setas indicando este lado. Agora que nós já desenhamos as três restrições, precisamos olhar para esta última expressão que diz que as variáveis x1 e x2 são maiores ou iguais a zero. Graficamente, isso significa que nós estamos considerando apenas o primeiro quadrante. E só para relembrar, se nós tivermos aqui os eixos x1 e x2, a numeração dos quadrantes é a seguinte. Este daqui é o primeiro, à direita é o segundo, embaixo o terceiro, e à direita do terceiro o quarto. O quadrante 1 é aquele em que as duas variáveis são maiores ou iguais a zero. Então, é neste quadrante que nós vamos nos concentrar para resolver este problema. Antes de considerarmos a função objetivo, vamos identificar aqui no nosso desenho qual é a região que satisfaz todas essas restrições. As três restrições para as quais nós desenhamos os semiplanos e a restrição de não negatividade das duas variáveis. Muito bem, a região que satisfaz a todas essas restrições é a região deste polígono que eu estou achurando aqui no gráfico. Então, veja, todos os pontos que estão aqui, eles satisfazem a restrição vermelha, pois estão abaixo da reta vermelha, também da restrição verde, pois estão abaixo e à esquerda dessa restrição, da restrição azul, pois estão abaixo dela também, e também estão no primeiro quadrante. Se todos os pontos que estão aqui satisfazem todas as restrições, todos os pontos desta região são pontos viáveis para o problema. E por isso, essa região recebe o nome de conjunto viável. E como já comentei, o conjunto viável é a região delimitada por esse polígono, cujos lados são as retas e os dois eixos x1 e x2. Nós vamos agora desenhar a função objetivo. E para a explicação ficar um pouco mais clara, eu fiz o desenho do slide anterior aqui no computador. Então veja que nós temos as três restrições e aqui embaixo o conjunto viável. Muito bem, vamos considerar agora a função objetivo. E para desenhar essa função, seria bom se nós tivéssemos algum tipo de igualdade. Por exemplo, x1 mais x2 igual a um certo número. E aí sim, nós poderíamos transformar essa expressão em uma reta. Como nós não sabemos qual é esse número, vamos chamar esse valor, de modo geral, de z. Então z, para nós, vai ser o valor da função objetivo. E aí nós vamos testar alguns valores diferentes de z. Por exemplo, vamos começar aqui utilizando z igual a 2. Se o z for igual a 2, a expressão da função objetivo seria essa daqui, x1 mais x2 igual a 2. E essa expressão nós conseguimos desenhar facilmente aqui no gráfico. Aqui, como você já está com prática, vamos fazer de cabeça. Se o x1 for igual a 0, o x2 vai ser igual a 2. De modo que esse daqui é o primeiro ponto por onde passa esta reta, do x1 mais x2 igual a 2. E se o x2 for igual a 0, então o segundo ponto seria aquele em que o x1 é igual a 2. Portanto, aqui embaixo. Este é o segundo ponto por onde passa essa reta. Vamos, então, desenhar a reta passando por estes dois pontos e indicar aqui que esta reta representa o z igual a 2. Muito bem. Para nós termos uma ideia de como esta reta varia quando nós mudamos o valor de z, vamos testar um segundo valor. Por exemplo, vamos colocar aqui que o z é igual a 5. E se o z for igual a 5, a função objetivo seria x1 mais x2 igual a 5. Novamente, para desenhar a reta, nós vamos precisar de dois pontos. Se o x1 for 0, o x2 vai ser igual a 5. Portanto, neste ponto aqui em cima. E se o x2 for igual a 0, o x1 vai ser igual a 5. Portanto, neste ponto aqui embaixo. Vamos traçar a reta que passa por estes dois pontos e anotar aqui em cima z igual a 5. E agora eu gostaria que você pensasse qual é a propriedade que estas duas retas têm em comum. Bem, a propriedade que elas têm em comum é que ambas possuem a mesma inclinação. Elas têm o mesmo coeficiente angular. Ou seja, elas são paralelas. E algo que nós podemos notar é que quando nós passamos da primeira reta para a segunda, o valor de z aumentou. Então veja, todos os pontos que estão neste segmento de reta, eles são pontos viáveis, pois estão dentro do conjunto viável, e eles possuem o valor de z igual a 2. Estes outros pontos aqui em cima também são pontos que estão dentro do conjunto viável, e possuem o valor de z igual a 5. Lembrando que o nosso objetivo é maximizar o valor de z, então qual é o ponto do conjunto viável que possui o valor máximo de z? Bem, graficamente nós estamos observando que o valor de z aumenta à medida que esta reta caminha nesse sentido. Então este é o sentido do aumento de z. E se nós queremos maximizar o seu valor, então vamos caminhar graficamente com esta reta o máximo possível até que nós estejamos neste ponto aqui. Veja, se nós traçarmos uma nova reta paralela a estas duas, o valor de z vai aumentar, e nós ainda teremos pontos dentro do conjunto viável. Mas aqui é possível caminhar ainda mais com esta reta. Até que no limite nós vamos atingir este ponto que é o ponto ótimo deste problema. É o ponto que está dentro do conjunto viável e possui o maior valor possível de z. para finalizar este problema vamos calcular as coordenadas deste ponto ótimo e o valor de z correspondente. Do gráfico nós conseguimos concluir que este ponto é o cruzamento entre as retas originadas das restrições 1 e 2. Então, se nós considerarmos estas duas restrições e montarmos um sistema de equações a partir destas expressões a solução deste sistema será exatamente este ponto. Então, eu vou escrever aqui em cima a primeira restrição em forma de igualdade. Temos x1 mais 2x2 igual a 8. E vamos escrever também a segunda restrição em forma de igualdade que é 3x1 mais 2x2 igual a 18. Para resolver este sistema de equações nós podemos subtrair a segunda equação da primeira pois aqui nós vemos que o segundo termo será eliminado. Então, multiplicando esta equação por menos 1 e fazendo a soma das duas nós teremos x1 menos 3x1 é igual a menos 2x1 2x2 menos 2x2 vai ser igual a zero e por último teremos 8 menos 18 que é igual a menos 10. E desta equação isolando o x1 nós obtemos o valor x1 igual a 5 e aqui já temos a primeira coordenada do ponto ótimo que é a coordenada 5 no eixo x1 para determinar a segunda coordenada basta pegar o valor 5 e substituir para x1 em qualquer uma dessas duas equações utilizando a primeira equação por exemplo colocamos aqui 5 no lugar de x1 mais 2x2 igual a 8 daqui nós tiramos que 2x2 é igual a 8 menos 5 que é 3 e portanto o x2 vai ser igual a 3 sobre 2 ou 1,5 e esta portanto é a segunda coordenada do ponto ótimo aqui no ponto 3 sobre 2 vou então anotar aqui as coordenadas desse ponto 5 3 sobre 2 e escrever aqui do lado ponto ótimo para finalizar vamos determinar o valor de z correspondente e neste caso a função objetivo é x1 mais x2 portanto no ponto ótimo o valor de z será 5 que é o valor de x1 mais 3 sobre 2 que é o valor de x2 fazendo as contas nós teremos aqui 13 dividido por 2 que é igual a 6,5 e este é o valor ótimo da função objetivo finalizamos assim este exemplo e vamos agora para o exemplo 2 neste exemplo as restrições do problema são exatamente as mesmas apenas a função objetivo mudou por isso vamos aproveitar o desenho do exemplo 1 considerando agora esta nova função objetivo vamos novamente colocar aqui igual a z e para desenharmos as retas correspondentes a valores diferentes de z vamos selecionar alguns valores por exemplo escolhendo o z igual a 2 a nossa expressão seria menos 2x1 mais x2 igual a 2 para esta expressão se o x1 for 0 então o x2 será igual a 2 de modo que este daqui é o primeiro ponto é o primeiro ponto por onde esta reta passa e se o x2 for igual a 0 então o x1 será igual a menos 1 de modo que aqui está o segundo ponto por onde esta reta passa vamos assim desenhar a reta passando por estes dois pontos e escrever aqui que esta é a reta correspondente ao z igual a 2 e para a gente determinar o sentido de crescimento de z já que nós queremos maximizar o seu valor vamos aqui escolher um outro valor para z por exemplo podemos escolher z igual a 4 se o z for igual a 4 então a expressão seria menos 2x1 mais x2 igual a 4 para esta expressão se o valor de x1 for 0 então x2 vai ser 4 portanto neste ponto aqui em cima e se o x2 for 0 o x1 vai ser menos 2 portanto neste ponto aqui vamos traçar uma reta passando por estes dois pontos e anotar aqui do lado que esta é a reta correspondente ao z igual a 4 muito bem temos aqui duas retas paralelas com dois valores diferentes de z e podemos observar a partir destas duas retas que este daqui é o sentido de crescimento de z do aumento de z algo interessante que aconteceu aqui é o fato de esta segunda reta com z igual a 4 não ter nenhum ponto dentro da região viável isso significa que este valor de z 4 não vai ser alcançado por nenhum ponto viável e portanto nós já sabemos que o valor de z o valor máximo desta função objetivo vai ser menor do que 4 para a primeira reta do z igual a 2 nós podemos observar alguns pontos aqui que pertencem à reta e também estão dentro do conjunto viável todos estes pontos possuem z igual a 2 e visualmente já podemos identificar o ponto ótimo é o ponto em que esta reta azul que vem da terceira restrição cruza com o eixo x2 e para determinarmos este ponto eu vou escrever aqui a restrição 3 em forma de equação então temos menos 2x1 mais 2x2 igual a 5 vamos lembrar que quando um ponto está sobre o eixo x2 significa que o valor de x1 é igual a 0 portanto esta é a primeira coordenada do ponto ótimo e substituindo este valor nessa equação nós teremos menos 0 mais 2x2 igual a 5 portanto o valor de x2 vai ser igual a 5 sobre 2 vou aqui escrever as coordenadas deste ponto ótimo para finalizar o exemplo vamos calcular o valor da função objetivo nesse ponto vou escrever aqui a expressão que é menos 2x1 mais x2 e substituir os valores de x1 e x2 para este ponto ótimo então temos aqui menos 2 vezes 0 mais 5 sobre 2 que é igual a 5 sobre 2 este portanto é o valor ótimo da função objetivo e veja que realmente este é um valor que está entre o z igual a 2 e o z igual a 4 e como nós já tínhamos concluído ele seria menor do que 4 finalizamos assim este exemplo e vamos agora para o exemplo 3 aqui no exemplo 3 novamente vamos usar as mesmas restrições de modo que o desenho do conjunto viável é o mesmo aqui também nós temos exatamente a mesma função objetivo de antes a diferença é que agora em vez de maximizar nós queremos minimizar o valor de z se a expressão de z é exatamente a mesma então se nós escolhemos os mesmos valores de antes por exemplo z igual a 2 e z igual a 4 então as retas correspondentes serão as mesmas também a primeira reta passa pelo ponto 0 e 2 aqui no eixo x2 e o segundo ponto menos 1 e 0 que está aqui no eixo x1 então vejamos aqui essa primeira reta correspondente ao z igual a 2 a segunda reta do z igual a 4 passa nesse ponto 0 e 4 e no ponto menos 2 0 está aqui a segunda reta correspondente ao z igual a 4 a diferença agora é que como a função deve ser minimizada nós estamos interessados a fazer com que o valor de z diminua e nesse caso o que interessa para a gente é caminhar nesse sentido aqui que é o sentido da diminuição de z e se nós imaginarmos retas paralelas sendo traçadas nesse sentido de diminuição de z é fácil notar que o último ponto pertencente ao conjunto viável será este ponto sobre o eixo x e para determinar as coordenadas desse ponto basta usar a segunda restrição escrevendo essa restrição em forma de equação nós temos 3x1 mais 2x2 igual a 18 o ponto cujas coordenadas estamos querendo determinar possui o x2 igual a 0 pois ele passa no eixo x1 então o x2 é igual a 0 substituindo esse valor na equação facilmente nós calculamos que o valor de x1 é igual a 6 portanto as coordenadas desse ponto são 6 para o x1 e 0 para o x2 o valor de z correspondente a esse ponto é calculado da mesma maneira que o anterior escrevemos aqui a expressão que é menos 2x1 mais x2 e substituímos os valores correspondentes então teremos menos 2 vezes 6 mais 0 e o valor de z será menos 12 este portanto é o valor ótimo dessa função objetivo de minimização vamos agora para o último exemplo desta aula e nesse exemplo temos novamente a mesma região viável por isso vamos reutilizar o desenho anterior agora temos uma função objetivo diferente por isso vou colocar aqui o valor de z e precisamos escolher dois valores para desenhar as retas correspondentes como a gente ainda não utilizou o 0 vamos colocar aqui para ver como é que fica nesse caso então nós teremos 2x1 menos 4x2 igual a 0 vale lembrar que toda reta escrita neste formato que tem o lado direito igual a 0 passa pela origem então o primeiro ponto é o ponto 00 para o segundo ponto nós podemos por exemplo escolher um valor de x1 e calcular o valor de x2 correspondente por exemplo se o x1 for igual a 2 então é fácil calcular que o valor de x2 será igual a 1 portanto o segundo ponto é aquele que tem coordenadas 2 para o x1 e coordenada 1 para o x2 é o ponto que está aqui vamos traçar uma reta passando por esses dois pontos e indicar aqui que esta é a reta correspondente ao z igual a 0 para um segundo valor de z já que nós queremos minimizá-lo podemos escolher um número negativo por exemplo menos 4 e para z igual a menos 4 a expressão para a qual nós vamos desenhar a reta vai ser 2x1 menos 4x2 igual a menos 4 para esta reta se o valor se o valor de x1 for 0 então o valor de x2 será 1 de modo que o primeiro ponto é este que nós já havíamos marcado no eixo x2 e se o valor de x2 for 0 então o valor de x1 será menos 4 sobre 2 que é menos 2 portanto será neste ponto aqui coordenadas menos 2 e 0 vamos traçar a reta correspondente a este valor de z e escrever aqui em cima que esta é a reta correspondente ao z igual a menos 4 com estas duas retas nós já identificamos o sentido de diminuição de z e fazendo o mesmo procedimento do exercício anterior vamos traçar algumas retas adicionais caminhando nessa direção nesse sentido de diminuição de z traçamos aqui uma primeira reta podemos traçar uma segunda reta então vejamos que nós já estamos aqui próximos ao limite do conjunto viável e a próxima reta que nós traçarmos vai ser uma reta que está sobre a reta correspondente a restrição 3 e o que tem de especial aqui é que neste caso todos esses pontos que estão sobre este segmento de reta serão pontos ótimos este é um problema que possui infinitos pontos ótimos e para todos eles o valor de z correspondente é o mesmo portanto para calcular esse valor de z precisamos escolher um desses pontos por exemplo podemos escolher este ponto sobre o eixo x2 esse ponto está sobre a reta relativa a restrição 3 então vamos escrever aqui esta restrição em formato de equação menos x1 mais 2 x2 igual a 5 nesse ponto nós temos o x1 igual a 0 e usando esta equação nós facilmente calculamos que o valor de x2 vai ser igual a 5 sobre 2 finalmente para calcular o valor de z correspondente vamos escrever aqui a expressão que é 2x1 menos 4 x2 e substituir estes dois valores então teremos 2x0 menos 4 vezes 5 sobre 2 que resulta em menos 10 portanto menos 10 é o valor ótimo deste problema e corresponde a todos estes pontos ótimos que estão sobre este segmento de reta finalizamos aqui esta aula sobre o método gráfico e eu aguardo você na próxima aula e aí vamos lá